Peguei um, peguei um, isso tá polindo. Ele tá bem ali, ó. Ele tá bem ali, ó. Ele tá bem ali. Ele tá bem ali. Ele tá bem ali. Obrigado. 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 É. Oh! Era um piróxido. Isso aí tem um botão maior. Às vezes. Fugiu. Essas varinhas são muito pequenas. Todos escapam. Fugiu. 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 muito aqui ó tamanho chapa bonito pegar mais Tá bom? Uhum. Tá bom? Opa, é grande, né, amor? Olha como é que se escarar, galera. Ó. Top demais. Vai pro sal. Tchau, tchau. Aí, galera, vou pegar uma traída aqui, ó. Sal. Aí, galera, outra traída. Aí, pro sal, hein? Vai puxar. Opa, quase mordia. Aí, amor. Agora sim, amor. Isso aqui é boa, galera, ó. Vai dar um frito bacana. Aí, amor. Esse daqui é diferenciado, vai o jeito dela, sei lá. Ela é pintada, o rabo dela aí. Tem uma manca no rabo, ó. Tipo como fosse o óleo queimado. Olha, olha. Bonita. Linda traída. E aí, ó. E aí Tem uns peixes bem assim E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí Galera abençoada, olha aqui, olha o que nós pegamos aqui, olha aqui, amor. Olha, traíra, zona arrumada. Cuidado, amor. Tem um piauzão bruto aqui ainda. Tem uns cará. Abre aí, amor. Olha aí. Galera, não deu para filmar muito bem, porque hoje não entendi, galera. Galera, eu não entendi muito bem hoje. Hoje a gente tentou gravar, não foi, amor? Foi. Tentou gravar, mas não saía vídeo. Não pegava a ação e ficou um pouco bagunçado. Mas o resultado saiu. O peixe saiu. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece. Deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho. Clique no inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir, fiquem todos com Deus. E tchau. E aí E aí E aí E aí